E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área. Bora conhecer mais um local secreto com barras de ouro? Bora lá, então, pessoal. Esse local é nessa mansão aqui para baixo de Rhodes, a mansão onde tem uma senhora e os seus filhos, vamos dizer, meio malucos. São bem radicais mesmo. E para você conseguir liberar o ouro lá nessa mansão, você vai precisar fazer uma missão, Fichas de Família, que é uma missão aqui do acampamento, onde Abigail está desesperada com o sumiço do Jack, o filho da Abigail e John Marston. Aí, a gangue se reúne e vai lá na mansão. É muito legal essa missão, pessoal. Eu não vou contar detalhes para vocês, apenas que depois acaba no final trágico para a mansão, ok? Então, não se desespere. A gangue do Dutch coloca fogo na mansão. E a partir daí, depois que você completar essa missão, a qualquer momento você pode retornar lá para a mansão. Ela não existe mais, é claro. E aí você vai entrar pela porta principal, ex-porta principal, pela frente, e vai virar à esquerda. É bem fácil. Entrou, vai virar à esquerda, você vai encontrar uma caixinha. E dentro dela, duas barras de ouro. É possível saquear a madame aqui. Depois a gente vai pegar um broche. Aquela linda mansão foi totalmente destruída pelo fogo. Estou dando uma andada. Dando uma vasculhada. Não é aqui na lareira. Logo que você entrar, passar pela porta, você já vai virar à esquerda. Estou voltando aqui. Depois eu vou mostrar para vocês exatamente no mapa a localização. Porque eu acabei vasculhando os destroços da mansão e não fui direto ao ponto. É logo ali, ó. Está ali a caixinha. Vamos puxar a caixinha. Depois abrir e ganhar. Pegar duas barras de ouro, pessoal. Eu não canso de repetir que esse jogo é incrível. Simplesmente demais. Vai lá brilhando ali dentro. Vou mostrar para vocês aí no mapa a localização exata. Veio pela entrada principal da casa. Vira à esquerda. Só pegar a caixa. Abriu a caixa. E aí pegar o ouro. São duas barras de ouro. Demais, né, pessoal? Depois, se você quiser, você pode saquear ainda a madame. Que está ali caída ali na frente. E aí você vai pegar um broche da família. Está aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.